E hoje já é quinta-feira, gente, aqui no videogame. Oi pra você que tá chegando aí agora. Vamos fazer aquele oi esperto pra galera de casa. Estamos aqui com essa semana a novela começar de novo. Você que assiste, você que curte, você que quer ver as meninas aqui brincando com a gente, ajudando uma instituição de caridade, aumenta o som aí, levanta a poeira. Vamos levantar, quero ver, vai. Pueira, levantou poeira, eu quero me não se escutar, poeira. Vamos levantar poeira com o Cássia Linhares e Gisele e Gê. Pueira, levantou poeira. Pueira, levantou poeira. Levantou poeira ontem, elas já se caracterizaram, já ficaram irreconhecíveis. Montaram um samba e gostoso aqui pra gente. E agora nós vamos hoje, hoje é quinta-feira, temos a prova de quinta, que é a prova... Bom, vamos ver então quem é que vai saber que essa prova vale 50 pontos, podem sentar. Por enquanto o placar tá quase no empate, né, 169 a 171, tá igual praticamente. Vamos ver então quem é que vai disparar no placar hoje. Tá chegando a hora da final, vamos começar com... Dois, três e... Dois, três e... Gisele! Verdadeiro ou falso? Na novela Senhora do Destino, a Rita Adriana Lessa fez curso de cabeleireira. Verdadeiro. Eu nem imaginava que você era cabeleireira da Rita. E Constantino, eu fiz até curso, mas não consegui emprego e nem consegui trabalhar nisso, verdadeiro. Gisele, vamos tirar um pedacinho, pedacinho, só pedacinho. Esse aqui, piririnho. Eu falei que quando eu tirasse esse pedaço, todo mundo ia saber, eu tinha certeza que ela ia saber. Fala se você não sabe quem é. Tá fácil agora, vai. Quem será? Eu acho que é... Hã? Com certeza, Marcelo Antony. Marcelo Antony? É. Você reconhece Marcelo Antony pelo branco da camisa, é isso? Sim. Mas não é o Marcelo Antony, não é, não é. Vamos tentar, vamos continuar. 179 a 171, mão pra cima, um, dois, três, zé! Cássia, verdadeiro ou falso? Ó, porrado. Na temporada 2004 de Cidade dos Homens, o primeiro a aparecer na abertura era o Acerola. Isso é verdadeiro ou falso? Na temporada 2004, o primeiro a aparecer na abertura era o Acerola. Verdadeiro ou falso? Falso. É falso. Era o Laranjinha da Rampunha. Vamos lá tirar mais um pedacinho aqui? Vamos desse lado aqui agora. Tcharam! Não tem nada. É só um cenário. Bom, mas essa testa que tá aí é do Abujanta. Mas a testa que tá aí é do Abujanta. Mas essa pessoa ainda, é só pra confundir vocês. Vai lá, Zé Wilker. Zé Wilker, valendo 50 pontos, a Cássia. Mas por que você acha que é o Zé Wilker? Pô, você perguntou, acho que é ele. Minha intuição bomba, cara. É, sua intuição, né? Então você realmente devia trabalhar realmente a sua intuição, porque a Cássia, a intuição dela bombou. E ela não acertou. Nossa, eu já ia perguntar do meu futuro. Pra que a Cássia não é? Você lê a mão. Lê a mão pra qualquer coisa, né? Porque a pessoa adivinhar assim, realmente. Vamos lá. Atenção, mão pra cima, continuando. Um, dois, três, e já. Cássia. Ele não vai funcionar enquanto o dela estiver aceso, gracinha. Ele só funciona enquanto ela apaga. Um vai invalidar o outro. Vamos lá. Cássia, verdadeiro ou falso? Na Malhação, o Cadu, Bruno Ferrari, tem uma tatuagem no braço. Isso é verdadeiro ou falso? Verdade, verdadeiro mesmo. Vamos lá, vamos tirar mais um pedacinho aqui. Que vai ser esse lado aqui também, que tá super fácil. Vai lá. Por enquanto não dá pra saber nada de nada, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos chutando os nomes aí. Daqui a pouco vou dar a Dima Duarte. E agora... A Dima Duarte faz uns trombos. A Dima Duarte, é. Bom, ela tá falando todos os nomes, né? Os atores aí, pode ser uma atriz também. Eu tô tentando, eu tô indo pelo terno, eu sei. Ah, pelo terno, a roupa branca, né? É, pelo terno branco. O smoking, né? Parece. Tá certo. Aqui tem um pedaço de cabeça também, um cabelo, alguma coisa. Não, ele tem cabelo, ele não é o Lima Duarte ainda, mas não foi dessa vez pra você estar sentada. Eu tenho que até ficar me enganando. Você fica sentada? Tá atenta, Gisele, vamos lá, vamos pra cima. Mão na orelha agora, pra ficar mais difícil. Mão na orelha, orelhinha. Ó, 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 ó. Aqui, ó. Orelha, Rosi Campos, tocava a cordeão. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Claro que é, verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. Gente, era. Verdadeiro, vamos lá, vamos pra cima de novo, atenção. Vamos pra cima, um, dois, três e já. Tá certo. Verdadeiro ou falso? Na série Mulher, Patrícia Pilar vivia uma médica. Ela vivia uma médica. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ela fazia a doutora Cris em 98. Vamos tirar mais um pedacinho. Cedação, né? Esse aqui agora. Agora fica fácil. Não sopre, não ajudem. Vamos ver? Ó, um cabelo meio louro ali. Não, esse cabelo branco. É branco? É, tá fazendo uma luz, ele ficou meio vermelho, meio alourado, né? Quem será esses cabelos? Assim, Joa Santos. Zé Maia. Quem? Não, não, Tarcizão. Tarcizio Meira. É. Tarcizão. Olha, Tarcizão tá com esse cabelo assim, branco assim? É? Gisele, eu não tô querendo te matar do coração não, tá? Mas é porque ela agora arrebentou. Entendeu? Manuel Tarcizão. Pô, tô querendo que eu quiser, eu vou mandar uns cartõezinhos pra fazer igual com as cartas. Vamos lá, vamos lá. Atenção, mão pra cima. 201 a 179. Lá vamos nós. Um, dois, mão pra cima, já! Gisele. Vamos lá, verdadeiro ou falso. Na Malhação, o Kiko Alexandre de Lavieiro pretende se formar em Educação Física. Isso é verdadeiro ou falso. É falso, o Kiko que é isso da administração de empresas? Falso. Olá, vamos pra trás. Um, dois, três. Já! Verdadeiro ou falso? O nome do monstrego assistente da bruxa queca é Tapado. Isso é verdadeiro ou falso? Falso, tá certo? O nome do monstrego é Sopapo. Vamos lá. Tiraremos mais um pedacinho dessa pessoa. Eu, 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 eu... Vou tirar esse pedacinho. Tô esquecendo o nome dele. Olha aí! Hugo Carvana. Hugo Carvana. Hugo Carvana. Era isso que vocês estavam confabulando, eu acho. Não é? Vocês achavam que aqui estava o Hugo Carvana. Valendo 50 pontos. Se for o Hugo Carvana, Kátia vai pra 261 pontos. A 179, Gisele. Aliás, ele está fazendo sucesso aí na novela Como Uma Onda, né? Arrebentando. E... É o Hugo Carvana. Está certíssimo. Ele, ele aqui. Falei que estava fácil hoje, né? O Car... O Carvana. Pronto, ele não quer ter desmascarado. Muito bem, está aqui. Maravilhoso. 50 pontos. Tchau, que obrigada. Para quem será? Para Cássia, aliás, lógico, ela que está na frente. Ela é que tem o momento Epa só para ela. 261 a 179. Quinta-feira, dia de momento Epa. Para quem está vencendo, para quem está com muitos pontos na frente. Cássia, desafio para você, então, da produção, que é o seguinte. Primeiro vamos ver ele no telão. Depois a gente fala o que você vai ter que fazer. Você cheia a minha gerou nervosa de prova. Bom, colou um banho relaxante de espuma ali e a proposta para você, Carla, é a seguinte. Se você não quiser, você não precisa topar, mas a nossa proposta é você botar uma pouquinho na cabeça e tomar um relaxante banho de espuma aqui no nosso palco. Se você não quiser, você não ganha os 10 pontos e dá os 261 pontos para ela e fica com 179. Se você topar, você ganha 10 pontos e paga ali a nossa prenda. Mas é um banho molhado? Claro. Claro. Pode ser um banho seco, é? Ela achou que era um banho só de espuma. Não, mas é um banho de água. Não tem água aqui, não tem só espuma, não. É água mesmo, é um banho molhadíssimo. Nunca faz o seguinte, me dá um roupão para não molhar minha roupa. Eu só tenho essa, entendeu? Como é que eu vou embora daqui? E aí, quem ainda vem, a gente faz? Eu topo, mas eu também não. Você topa fazer o que entrar? Topo, topo. Sapa tudo, tudo para não dar os pontos para a gente velha. Muito bem. Então vamos para o nosso defeito especial para ela poder se recuperar, para poder se produzir para tomar um banho de espuma aqui no nosso palco. Aqui está a nossa água louca. Ela aceitou entrar na banheira quente para não dar pontinhos para a colega dela. Mas tirou a roupa toda? Não vai, mas por tudo. Nossa, mas que loucura. O programa, apesar de ser um programa de atar, tarde, tardinho, não é tão tardinho assim. Olha só, cuidado para entrar nessa água, hein. O que está quente, mas nem tanto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cuidado. Ai, ai. Vai com tudo, tem que até o ombro. Isso, vai pôr o cabelo. Ai, que beleza. O que faz um placar, não é, gente? Olha só, que beleza. Isso que é uma pessoa desprovida. Gisele, quer ir também? Olha só que ela está curtindo o banho. Não, não. Vai? Não, o que ele não está curtindo agora. Que loucura. Está boado. O caminho é ótimo, gente. O caminho é ótimo. O caminho é ótimo. É... É muito louco. Eu vou ser muito doida. 10 pontos para a Casa Linhares e não trocamos nada. Muito bem. Arrasou o roupãozinho pela Ivo. Está bem você que chamou ela no canto. Agora ajuda aqui. Olha, pega o roupãozinho para ela. Seja um rapaz legal, gente boa. Isso mesmo. Bom, enquanto ela se recompõe, vamos à prova da plateia. Ajuda, mas cuidado aí. Prova da plateia. Dois meninos. Placar 271 a 179. A nossa banhista aqui está na frente. O menino representando a Gisele. É menino? Menino. O Thiago. O Thiago, né? Ela sabe pelo nome até, vem Thiago. O Thiago, o Thiago. E agora ela representa na Casa e o Esfolho, porque ela está lá se recolpondo um pouquinho. Vamos ver o Esfolho. Você, vem cá, você. Isso, muito bem. E no ano passado, Casa Linhaio sofreu nas mãos de Didi e sua turma. E agora, nós temos os nossos sapos do videogame. Como é o nome de seu sapo? Seu nome, Sapo Caio. Sapo Caio. Sapo Caio e Sapo... Tiago. Sapo Tiago. Sapo Caio e Sapo Tiago. É o seguinte, vocês vão pular que nem um sapo. Deixa eu ver, pula aí que nem sapo. Como é que faz? Isso, é que nem ele está fazendo ali, ó. Igual ele fez, faz aí, vai lá. Isso. E vocês vão para o brejo, entendeu? Então vocês vão vir pulando desse jeitinho. Tuque, 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 tuque. Pula, pula, pula em voltinha do fogo mesmo. Volta, volta, volta. Cada um para o seu queijo. Um vermelhinho, outro laranjinha. Chegou aqui, vai de novo. Tuque, 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 tuque. Pula, pula, pula. Segunda volta. E chegar primeiro, depois da segunda volta, é o seu vencedor. Atenção. Volendo. Vai, 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 pula. Você não está pulando, você não está pulando. Você não está pulando. Caio, Caio. Você não está pulando. Caio, você não está pulando, Caio. Pula, Caio. Você também não está pulando. Você também não está pulando. Você também não está pulando. Entrou, não se lança de mim. E coisa, é lá. Muito cansados. Não sabe pular que nem tampo. Eu não vou pular para mostrar como é, porque eu não posso. Não, não é muito. Ninguém ganha ponto, então. Tchau, muito obrigada. Pronto. Do 171 ao 179. Na frente, Casa Linhares. E amanhã, grande final. Quem desfilará no nosso tapete vermelho. Não perca. Amanhã. Beijo. Tchau. 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 Tchau.